Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, recebam a paz do Senhor irmãos, o Evangelho segundo escreve Lucas capítulo de número 11, enquanto a amada igreja confere essa riqueza bíblica, eu falo da minha alegria de estar com vocês, mais uma vez ser recebido nesta casa, estar com esse ministério, ser recebido pelos senhores pastores, que nesta noite, faço referência ao pastor divino, é o pastor Moisés, e fazendo referência aos dois, estou saudando todos os obreiros, muito obrigado pelo carinho, pastor Nemias, pastor José Rodrigues, que são as referências hoje, da nossa Assembleia de Deus na nação brasileira, que Deus em Cristo abençoe, dando saúde e fortalecendo cada vez mais, quantos já acharam Lucas capítulo 11? Quantos acharam? Olha para cá meus queridos, eu trouxe uma obra, e antes de anunciar a vocês, eu trouxe para a apreciação, e para passar no crivo do pastor Nemias e do pastor Moisés, sábado na ceia, eu vim aqui e trouxe esse material para eles, de presente, pedir ao pastor Nemias e ao pastor Moisés, que pudessem avalizar esta obra, e eu fiquei feliz que o pastor Moisés, aqui em cima do púlpito, fez boas referências dessa obra, e eu queria indicar essa obra para todos os obreiros, vale a pena essa obra para todos os obreiros? São os personagens bíblicos de A a Z, mas com uma grande diferença, é que esse aqui, é um pouco além do quem é quem da Bíblia, não é isso pastor Moisés? Não tem essa obra em língua portuguesa, é a primeira vez, quem atesta, pastor Claudio Honor de Andrade, Hernanes Dias Lopes, Russell Scheld, que inclusive faz o prefácio e o anteprefácio do livro, eu recomendo aos jovens pregadores, que gostam de curiosidades e peculiaridades, recomendo a vocês, aos senhores obreiros que querem ampliar a biblioteca, vai estar lá no final, depois com o Felipe, uma obra dessa, em lançamento de editora, R$ 89,90 a R$ 100,00, hoje R$ 49,90, você pode levar essa obra, e se você gosta de documentário, vai estar lá fora também, documentário em vídeo, da saída do povo do Egito, do Êxodo, cultura judaica, Israel, os puritanos, os heróis da fé, as sete igrejas da Ásia, Europa, América, até a chegada de Daniel Berg Gunavíngre, aqui no Porto do Pará, tudo em vídeo, para você que não teve oportunidade de ir ainda a Israel, nem a Europa, nem a América, você pode levar um DVD desse, que é só R$ 9,99, cada DVD, são 9 DVDs diferentes, amém? vocês ficaram tristes? tome a mão de quem está do seu lado e diga, aproveitando que hoje é o dia dos namorados, pode falar, eu quero declarar que eu te amo em Cristo Jesus, diga, não é pecado os obreiros falarem que amam não, pode falar, diga, eu te amo tanto, fala, que eu vou cometer uma loucura de amor por você, vou comprar a enciclopédia e a coleção de DVD e vou te dar de presente, ô glória, ô glória, quantos acharam Lucas capítulo de número 11? quantos acharam Lucas capítulo de número 11? verso 21, por favor quando o valente guarda armado sua casa, em segurança está tudo o que tem quando o valente guarda armado sua casa, em segurança, está tudo o que tem mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, venceu, tira-lhe toda a armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos, quando o valente bem armado guarda, guarda, olha para cá, eu tenho quase 99% de certeza que essa tradução que eu vou citar, eu já li essa tradução no português, e hoje, quem sabe aqui, algum dos senhores obreiros tem essa tradução, eu acho que é uma tradução bem antiga, inclusive, essa tradução é uma tradução da Bíblia em inglês católica, que é assim, quando um valente bem armado guarda a entrada da sua casa, tem alguém que tem essa tradução? essa é a tradução que eu quero trabalhar, quando um valente bem armado guarda a entrada da sua casa, há uma outra tradução no inglês que diz, quando guarda a entrada do seu palácio, e uma outra em inglês, quando guarda a entrada dos seus átrios, essa também é muito importante, guarda a entrada da casa, guarda a entrada dos átrios, átrios, é sobre isso que eu quero falar, progressão, espiritualidade, podem sentar por favor, Jesus está montando a base do fundamento da sua doutrina, a partir de Mateus capítulo número 5, está construindo a base do ensinamento, e posicionando, cada ser humano, como ser biológico, físico, social e espiritual, desde Mateus 5, começando com as bens-aventuranças, e Jesus desde que começa o seu discurso, Jesus vem montando então os fundamentos, e quando chega, aqui no capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas, é como se Jesus, desse um passo a mais, na visão espiritual, e no entendimento espiritual, de quem está ouvindo, se você pega então o capítulo 11 de Lucas, você vai perceber, que é um ensino, com linguagem, com simbolismo, mais profundo, do que aquele de Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, Jesus vem montando, essa estrutura de ensinamento, e quando chega no capítulo 11, Jesus começa a falar de algo e de coisas, que se você não monta o quebra-cabeça, parece, que Jesus está falando como um filósofo, e não como alguém, que está montando uma estrutura, para um homem social, biológico e espiritual, então se a gente pegar o capítulo de número 11, do Evangelho de Lucas, a gente pode separar sim, do verso 1 ao verso 4, Jesus fala de como ter uma vida pessoal, e efetiva, espiritualmente, no verso 5 e no verso 8, Jesus fala de como viver, em intercessão, é outra coisa distinta, você ser espiritual, e você viver o ministério, ou viver na intercessão, no verso de número 9, e no verso de número 13, do 9 ao 13, Jesus fala de como perseverar, em oração, é outra coisa totalmente distinta, ser espiritual, interceder, e orar, porque orar é uma coisa, interceder é outra, alguém pode orar, e não interceder, mas qualquer pessoa que intercede, tem que começar orando, então o primeiro passo da progressão, é que Jesus está falando, e posicionando as pessoas, como seres físico e biológico, como lidar com a sociedade, como lidar com o próximo, como lidar com os pais, como lidar com as mães, como lidar com as autoridades constituídas, ter obediência, etc, etc, e de repente, Jesus entra no capítulo 11, do evangelho de Lucas, e é como se ele desse um upgrade, é como se ele falasse, vem mais um pouco, mais para cima, e começa a tratar esses assuntos, espiritualidade, oração, e intercessão, ora, alguém pode orar, sem menos ser crente, alguém pode orar, sem mesmo servir a Deus, alguém pode orar, sem menos conhecer a Bíblia, alguém pode orar deitado, alguém pode orar em pé, alguém pode orar na cadeia, alguém pode orar no hospital, alguém pode orar num campo de futebol, alguém pode orar numa praia, alguém pode orar vestido, Alguém pode orar nu, etc, etc, etc Porque o modelo da oração é esse Quando for orar E se você não sabe como orar Ore, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome E ele ensina a oração É o primeiro passo E você como eu já deve ter ido em ambientes Que as pessoas não são crentes Não são cristãs Mas antes de começar a reunião Dão as mãos e oram o Pai nosso Então orar é o primeiro passo Orar é uma terapia Orar é uma conversa Interceder é um exercício Interceder é um passo a mais na oração Interceder é a oração em movimento Orar é conversar Interceder é guerrear Orar é tirar de dentro para fora Interceder é pegar de fora para dentro Então Jesus vem ensinando como orar Como interceder E como ter uma vida espiritual Aí ele entra no verso de número 21 e 23 E ele fala de como ter uma estratégia para guerrear Porque no 14 e no 20 Ele fala dessa batalha e dessa guerra espiritual Ou seja Aqui nós temos um problema E se você não entender com calma o que eu vou falar Você vai continuar tendo problemas na vida E essa mensagem não vai te fazer sentido Por quê? Porque nós não somos Seres físicos Biológicos Sociais No culto de segunda-feira Querendo ter uma experiência espiritual Nós somos Espirituais Espirituais Tendo uma experiência no corpo físico De novo Nós não somos físicos Buscando nesta noite sentir Deus Falar com Deus Ou ouvir Deus É o contrário Nós somos espirituais E Deus nos colocou nesse corpo físico E esse corpo físico Só funciona através de portais O corpo espiritual Através de portais Os portais são a entrada Do mundo físico E do mundo espiritual Para aqui E me acompanha Voltemos no Éden Deus fez o mundo Fez o jardim Pegou Adão E Eva E colocou no Éden O que que valida O homem físico no Éden? O que valida O homem físico no Éden São os portais Deus precisava Vir conversar com o homem Só que a terra Não é de Deus A terra é do homem A terra foi dada para o homem Para Deus vir na terra Deus tem que vir Através dos portais Então Deus fez Pegou alguém espiritual Colocou na terra Mas Deus é um ser espiritual Como ele faz Para entrar no ambiente Do homem físico? Ele colocou no homem físico Portais Esse homem abre os portais Deus entra Esse homem fecha os portais Deus sai O mundo espiritual O mundo espiritual pertence a Deus Mas a terra pertence a nós Então para Deus entrar O homem tem que abrir o portal E Deus colocou cinco portais Primeiro portal A visão Segundo portal A audição Terceiro portal O paladar Quarto portal O tato Quinto portal O olfato Então esses são os portais Que nos validam No mundo físico Para você estar legal No mundo físico Você tem que ver Você tem que tocar Você tem que degustar Você tem que sentir Você tem que cheirar E você tem que ouvir Você não consegue Ficar na terra Se você não tiver Esses portais Se tirar a tua visão Fechou uma porta Se tirar a tua audição Fechou outra porta Se tirar o teu tato Fechou outra porta Se tirar o paladar Fechou outra porta Se tirar a audição Fechou a porta Se tirou o olfato Fechou a porta Se tirar os cinco Você morre Faz sentido O que a gente está ouvindo? Se tirar os cinco sentidos Você está morto Então Deus Comunica comigo E contigo Através dos cinco portais Quer um exemplo? A fé Vem Pelo Ouvir Você quer ver Um outro portal? Todo aquele Que com a sua boca Confessa Você quer ver Um outro portal? Quem não come Da minha carne Não bebe Do meu sangue Portais Que nos validam No mundo físico E no mundo espiritual E quando Deus Colocou Adão e Eva No Éden Há um ser Maligno Que percebeu Que para entrar Precisava Abrir o portal E quando ele se apresenta Ele diz para Eva Você viu? Você ouviu? Você percebeu? Ele disse tudo isso Para ela E a conversa E a conversa é Como que você ouviu? Você viu o fruto? Como que você ouviu? Que você Quando comer Vai morrer Está errado Quando comer Você vai ser igual a Deus Então A serpente Trabalhou Na audição De Eva Por isso Que as mulheres São mais auditivas Você pode ter comprado A Natura O Boticário Meu amado Você pode ter comprado Uma caixa de bombom Um buquê de flores Se você antes Não falou Não serve para nada Por isso Que as mulheres São mais auditivas Porque a primeira Porta arrombada No Éden Foi a audição E foi a da mulher E a primeira Porta arrombada Do homem No Éden Foi a visão Por isso Que os homens São mais visuais E as mulheres São mais auditivas Se a mulher Não tiver nada Para Mostrar Mas for tentar Ganhar o homem Falando Vai demorar muito Se o homem Tiver muito Para mostrar E não tiver nada Para falar Para uma mulher Vai pagar o preço Alguém está me ouvindo? Então Quando a serpente Entrou A serpente Ativou O portal da audição E aí Foi Eva Eva ouviu Eva viu Eva pegou Eva comeu E veio trazendo Para Adão Quando veio trazendo Para Adão 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 Viu Adão pegou Adão comeu Os portais Foram abertos E quando os portais Foram abertos Cortou a comunicação Com Deus Porque quando deu Seis horas Deus chegou E disse Cadê o meu adorador Que não está aqui E o adorador Diz Eu tive vergonha E me escondi Fechou o portal E daí Para frente Houve uma Infestação De demônios Na terra Por que? Porque demônio Nenhum Pode vir na terra A terra é sua A terra é minha Assim como demônio Nenhum pode vir Anjo Nenhum Também pode vir Demônio Só entra na terra Se eu Der legalidade Anjo Só vem na terra Se eu Der legalidade E como é que eu dou legalidade? Ativando o portal Você imagina Sete bilhões De pessoas Agora no planeta Dando lugar Para o diabo Quantos demônios Não estão entrando Na terra Agora? Mas também Deve ter Uma penca De crente De joelho Clamando A Deus Então Se você Tivesse Um aplicativo Espiritual Do Google Earth Se você Tivesse Se esse aplicativo Pudesse agora Fazer assim E ver a terra A gente ia ver Milhares de fachos Escuros E milhares de fachos Brancos Anjos de Deus Descendo e subindo Espíritos malignos Descendo e subindo Mas por que que vem? Porque Uma pessoa Abre o portal Da visão Abre o portal Da audição Abre o portal Do paladar Abre o portal Do olfato Abre o portal Do toque E quando esse portal É arrombado Então desce Um demônio E ele quer Tomar posse Da casa É o valente Por isso que o texto Diz Quando um valente Bem armado Guarda A entrada Da Casa Alguém tem que estar Me acompanhando Nessa noite Profeta Por isso que o texto Diz Guarda a entrada Da casa E o que que é a casa? A casa É o coração A casa É a mente A casa É o seu ambiente Ele tem tanta certeza Que ele Não vai sair Dali Que ele bate no peito E diz Quero ver Quem me arranca Daqui Porque quem me trouxe Para cá Foi o dono Da casa Porque abriu a visão Abriu a audição Abriu o tato Abriu o paladar Ele entrou Por isso que tem algumas pessoas Que tem dificuldade De entender Deus De ouvir Deus Por isso que O texto da seia Diz assim Não discernir no corpo Do Senhor É falta de paladar espiritual As pessoas que tomam seia De qualquer jeito De qualquer maneira As pessoas que colocam a mão Em qualquer coisa Quando você coloca a mão Você está comunicando Com aquilo Pastor Moisés Dá licença O senhor pode vir aqui Ajudar por favor Então tem Dois homens Veja aqui Olho no olho É uma comunicação Toque É uma outra comunicação Quando eu digo Cheiroso É uma outra comunicação Quando eu beijo É uma outra comunicação O que está aqui Comunica aqui O que está aqui Comunica aqui Por isso que ser uma só carne Não tem a ver com relação sexual Alguém acha que ser uma só carne É só quando há relação sexual Ser uma só carne É olho no olho Toque no toque Corpo no corpo Paladar com paladar Audição com audição Então quando você Olha algo no olho Aquele algo Comunica contigo E você Comunica com aquele algo Obrigado pastor Por isso que a Bíblia diz Não coloquei Coisas Mais Diante dos meus olhos Porque aquilo que é má Vai comunicar contigo E o diabo sabe E então Ele pega a televisão A internet E tudo aquilo que é visual Falando para os homens E tudo aquilo que é auditivo Falando para as mulheres E constrói uma estrutura Porque ele sabe Que vai comunicar com você Você sabe como que um outro ser humano Identifica a vida? Você sabe como um ser humano Identifica a vida? Bom, o primeiro ser humano A identificar uma vida Primeiro é a mulher que está gerando Segundo É o médico que faz o ultrassom E como é que o médico Que faz o ultrassom Identifica que é a vida E a vida está viva E não morta Através de frequência Então a tua vida É movida pela frequência A minha vida É movida pela frequência E Deus Quando ele sintoniza a frequência Ele quer encontrar Alguém sintonizado nele Por isso que está escrito em João Os verdadeiros adoradores Adoram na sintonia Então é assim Oh glória Ale glória É frequência daí Com a frequência de lá É frequência de lá Com a frequência daí É frequência daí Com a frequência de lá Por isso que tem pessoas que podem estar no culto Mas não sentem nada Não percebem nada Não veem nada Não são tocados Não são alimentados Porque não tem a ver com louvor Não tem a ver com a pregação Não tem a ver com a mensagem Está fora da frequência Está fora da sintonia Mas quando alguém acha sintonia Quando alguém sintoniza Começa na sintonia E quem está fora da sintonia diz Mas precisa tudo isso aí Já começou a gritaria Vai pular Vai rodar É porque esse achou sintonia Esse comunicou o portal E o portal abriu Então Alguém pode esta noite Estar dando legalidade para o inimigo Nesse ambiente Oh Deus me ajuda Por isso que o culto é individual Diz amém Porque se o culto fosse coletivo Bastava um desviado no meio Para estragar o culto Por isso que o culto é individual É você e Deus Deus e você Pode ter alguém do lado Que não está nem aí Mas você recebe Pode ter alguém aqui Dando lugar para o inimigo Mas pode ter alguém aqui Dando lugar para o espírito E quando um crente Abre o portal Para evocar Dobrou o joelho Clamou o Deus de Israel O Deus de Israel O Deus de Israel disse Desce E ele veio descendo Veio Veio descendo Quando ele passou Nas regiões espirituais Os demônios que lá mandam Travaram E falaram Aqui você não passa Enquanto ele não passa Tem um crente de joelho Na Babilônia orando E o crente dando legalidade Para a resposta chegar E o anjo travado E o crente orando O anjo travado E o crente orando Até que Deus interviu Na guerra O anjo passou Agora vocês tem que me acompanhar Quando o anjo passou O anjo chegou Quando o anjo chegou Olha o que o anjo disse Daniel Homem muito amado Tua oração foi ouvida Desde o primeiro dia Que tu abriu O portal Desde o primeiro dia Que você abriu o portal Fui liberado Para descer Mas fui travado Mas eu cheguei E eu venho esta noite Para lhe dizer uma coisa Quando um valente desce E trava o coração A mente E o ambiente De uma pessoa Ele vai colocar Essa pessoa lentamente Porque tudo que o inimigo Quer fazer É nos travar Nos parar Matar ele não pode Porque se ele pudesse Te matar Tu já estava morto E aqui Tu não estava me ouvindo Então já que ele não pode parar Então quando ele ganha Legalidade Numa casa Numa família Num casamento Ele trava As entradas Por isso que tem pessoas Que para ela Não adianta conselho Por isso que tem pessoas Que para ela Não adianta ensino Por isso que tem pessoas Que para ela Não adianta orar Alguém tem que me entender Para algumas pessoas Não adianta pregar Não adianta Por quê? Porque o valente Guardou a entrada E por onde vem a fé? Pelo ouvido Por isso que a Bíblia diz Que nos últimos dias Haveria um demônio No ouvido Haveria um demônio Chamado Comichão No ouvido O que que esse demônio Está fazendo No ouvido? Guardando a entrada Ô Jesus Me ajuda Então ele convence Alguém De que o que você Está ouvindo É palavra É Bíblia É ensinamento Mas se não te confronta Se não te envergonha Se não te constrange Se não te leva A melhorar Se não te leva A tomar vergonha Na cara Se não te leva A botar a cara no pó E pedir misericórdia Para Deus É tudo Menos palavra Do evangelho Da verdade Quando um valente Bem armado Uma, duas, três, quatro, cinco armas Seis armas Que o valente usa Para travar Um homem Uma mulher Um jovem Um obreiro Um pastor Primeiro O erro Ninguém que está Errado na vida Flui na vida Você pode tentar fluir Mas você não consegue Porque é uma arma Que ele usa Te fazer errar Ele não quer somente Que você erre Ele quer que você Permaneça no erro Ele quer te convencer De que o erro É a melhor opção Para a sua vida Meu Deus É a primeira arma Que ele usa O erro é o débito O débito é o delito O delito é o pecado Então quando alguém Está em pecado Essa pessoa Ela não corre Essa pessoa Tem a sua velocidade Espiritual Diminuída Segundo Uma pessoa Que erra Ela fatalmente Cai em desobediência Então toda pessoa Desobediente Toda pessoa Desobediente É uma pessoa Que está com a vida Lenta e travada Porque ninguém Que é desobediente Acerta a conta Com Deus O certo Terceiro Quando a pessoa Peca Está desobediente Então ele usa A tática do medo E o medo Paralisa as pessoas E uma pessoa Medrosa espiritualmente Ela perde a autoridade Pregava que era uma beleza Mas com medo Agora já não prega mais Profetizava que era uma benção Agora com medo Não profetiza mais Tinha ousadia De vir para o culto Agora com medo Não tem ousadia mais Fica envergonhado Então essa vida Está travada Depois do medo É a divisão Então quando a pessoa Tem medo Fatalmente ela vai Dividir E essa divisão É a divisão Familiar É a divisão Pessoal E a divisão Ministerial Todo Toda pessoa Que está dividida É uma pessoa Que já está em ruína Toda pessoa Dividida É uma pessoa Que vai conhecer O fracasso Nada dividido Prospera E não confunda Divisão Com multiplicação Faltou amém Nessa hora Que coisa linda Não confunda Divisão Com multiplicação Algumas coisas Multiplicam Outras dividem E como é que eu sei O que é multiplicação O que é divisão É fácil Porque tudo Que é multiplicação Prospera E tudo Quanto é divisão Não subsiste Ah, faltou Amém Ah, vou repetir Não, você não pode Ficar quieto Ouvindo isso Não Tudo quanto é Multiplicação Prospera E tudo quanto é Divisão Não subsiste Mas isso não sou eu Que estou dizendo Foi Jesus Que disse No texto Um reino Dividido Não Subsistirá Então Então Um casamento Dividido Um ministério Dividido Um pai Dividido Um filho Dividido Uma mulher Dividida Uma família Dividida Não vai Não vai subsistir E quando um filho Já está Dividido Com seu pai Fatalmente Alguma coisa De trágico Vai acontecer Isso aí Quando um obreiro Já está Dividido No coração Com o ministério Alguma coisa De trágico Vai acontecer Isso aí E isso Significa Que há uma Trava Aí depois Da divisão Vem a acusação Porque você Deita a cabeça No travesseiro E você se sente Acusado E aquela velha História Do inimigo Que aparece Diz Não adianta Eu sei O que você Anda fazendo No verão Passado Vai levantar a mão Para dar glória A Deus Hipócrita Você vai adorar Essa noite Ou fingido É acusação Você já pediu Perdão Você já Já dobrou O joelho Você já chorou Mas Você sente Que não foi Perdoado É acusação Fala para mim Quem se sente Acusado Que consegue Ficar de pé E agora E fazer festa Pelo contrário Toda pessoa Acusada Ela é inferiorizada Ela é Apequenada Toda pessoa Acusada Ela fica Travada E deixa eu lhe Falar uma coisa Eu estou tratando Um jovem Não sei nem Por que eu fiz isso Porque eu não sou De dar meu telefone Para ninguém Mas eu dei um telefone Para ele E ele disse assim Você me ajuda Por favor Que eu já gastei dinheiro Com psicólogo Eu queria que você me ajudasse E eu tenho ouvido ele Desde março Pelo celular Contando a história Um jovem de 24 anos Nascido na igreja Musicista Bacharel em música Toca na orquestra Sinfônica Da cidade dele Viaja o Brasil Custeado pela orquestra Pai crente Mãe crente Um apto professor De música Na igreja É o líder Da orquestra Da igreja E ele diz Dos 17 aos 24 anos Minha vida está parada Por que? O que aconteceu? Eu descobri A acusação Se sente acusado Por coisas que ele fez Quando tinha 15 16, 17 anos E isso vem se arrastando Até os 24 Eu disse para ele Meu filho Sua vida está assim Porque um espírito maligno Achou uma fraqueza sua E uma entrada Ele está batendo no peito Dizendo Não tem psicólogo Não tem psiquiatra Não tem pastor Não tem mensagem Não tem pregação Que me tira daqui Escrito está Quando um valente Bem armado Guarda A entrada Da casa Eu queria que você Tomasse a mão De alguém Que está do lado E falasse para essa pessoa Vamos derrubar Os altares Do diabo Esta noite Eu estou pregando Para devolver Um marido melhor Para dentro de casa Uma esposa melhor Para dentro de casa Eu estou pregando Para que um avivamento Verdadeiro e genuíno Aconteça aqui dentro Do coração E eu não sei Quem vai me acompanhar Esta noite Mas se o diabo Depender de dormir Debaixo de um teto Esta noite Ele vai ter que procurar Um viaduto Porque alguém Vai expulsar Satanás do ambiente Alguém tem que me ajudar A adorar a Deus Levantando A mão Aqui esta noite Quando Um valente Bem armado Guarda A entrada A entrada da casa Ele vai usar O erro A desobediência O medo A divisão A acusação E por último A incredulidade Porque a incredulidade Traz a apatia espiritual Você sabe Do que eu estou falando Parece que a vida Está atolada Num lamassal Parece que Você quer fazer Campanha de oração Campanha de jejum Você quer voltar A se aplicar A ler a Bíblia Mas está tudo Agarrado Está tudo parado Você se bate Se bate Se bate Não sai do lugar Eu vim esta noite Te dizer Você tem que ser espiritual Para ouvir Tem um valente Batendo no peito Guardando a entrada Dessa casa Tem um valente Guardando A visão A audição A mentalidade O coração De alguém E é um outro erro Que você não pode cometer Ouça isso aqui Eu já encerro Não confunda Nunca mais Na sua vida Ambiente Com o universo Isso é um erro Que nós Crentes cometemos Hoje é dia dos namorados Gente Jesus Quem é namorado Aqui levanta a mão Aqui no altar Tem namorado Casado não é namorado Não gente Vou perguntar de novo Vai na igreja Tem namorado Olha para cá Não vou te ensinar não Vou só compartilhar com você Ouça isso aqui Não se contente Em estar no mesmo ambiente Que o seu marido Que a sua esposa Isso é a maior furada Da vida I back up Retrocedo No mesmo universo Todo casamento forte Os dois estão No mesmo ambiente Todo casamento fraco O homem e a mulher Partilham o mesmo universo Mas não partilham O mesmo ambiente Todo casamento forte O homem e a mulher O homem e a mulher Podem não partilhar O mesmo universo Mas partilham O mesmo ambiente Aleluia Alguém está aí? Por que? Adão e Eva Estavam no mesmo universo Éden Mas não estavam No mesmo ambiente Não é porque Tu tem um marido crente E a tua esposa É crente Que significa Que esse casamento Vai dar certo O universo Estão na igreja Congregam na mesma igreja Têm a mesma fé Acreditam no mesmo Deus O universo Mas o ambiente É aqui dentro Intimidade Divididos Não seja crente De universo Não seja adorador De universo Não seja obreiro De universo O que que é universo? Segunda-feira Reunião de obreiro É o universo O que que é universo? Congresso de jovem É o universo Concentração de irmã É o universo Todo mundo aqui é crente Os hinos são de crente A palavra é para crente Não seja crente De universo Seja crente De ambiente Seja crente De ambiente Segura a mão De quem está Do teu lado Agora porque Eu vou soltar Uma bomba aqui Daniel Sadraque Mesaque E Abidnego Saíram do universo De Israel E foram para o universo Da Babilônia Mas por que que Não se dobraram? Por que que Não desviaram? Porque o mesmo Ambiente daqui Foi o mesmo Ambiente aqui Adorador de universo Só vai se todo mundo For adorador de universo Vai conforme a música vai Adorador de universo Quer pular, grita, hurra Ou bate palma Mas adorador de ambiente Adora aqui No ônibus Em casa No trabalho Na faculdade Quem veio Adorar a terra Fique em paz Alguns já acharam A sintonia Outros estão Sintonizando ainda Alguns já acharam A sintonia Outros estão Tentando sintonizar ainda Mando Mando Um valente Bem armado Guarda A entrada Da casa Por favor Me ouça Me ouça agora Com cuidado Capítulo 10 Capítulo 10 Verso 4 É a mesma linguagem Porém com aplicação Diferente Paulo diz assim Porque as armas Da nossa milícia Elas não São Carnais Veja Veja Jesus dizendo Quando um valente Vem Armado Então Jesus está dizendo Que o valente Vem armado E Paulo vai dizer Que as armas Que nós temos Então veja Que há um confronto Há um conflito Daquele que está Preso no labirinto Da vida Daquele que está Incomodado Querendo se safar Se sair Como se fosse Algo que estivesse Atolado Você sabe Que aquilo Não é o teu lugar Não é o teu ambiente Mas por fraqueza Por tropeço Você fraquejou E o valente Se apossou Do teu ambiente As lágrimas Já não escorrem As línguas estranhas Já não fluem A sensibilidade Já não é mais a mesma Você se contenta Em ficar no universo Nunca entrar no ambiente Por isso que Jesus fala Quando você for orar Não fique no universo Vem para o ambiente Fecha a porta E segue E Paulo então Diz assim As armas Da nossa milícia Não são carnais Mas elas são Poderosas em Deus Para a destruição Das Fortalezas Para a destruição Das Fortalezas No três Será que todo mundo Consegue gritar Fortaleza? Três Fortaleza Três Fortaleza Para a destruição Para a destruição Fortalezas A palavra no grego Para fortalezas É castelo Então é como se o inimigo Olha para cá É como se o inimigo Tomasse posse Do lugar E quanto mais tempo Ele passa ali Ele vai construindo Um castelo Me ouve Vocês estão incomodados Com a chuva? Não tem mais jeito De ir embora Agora vai ter que ouvir Até o final A mensagem Está todo mundo assim Mais as irmãs Da chapinha Da escovinha Ouça Ouça Pastores Eu quero pedir permissão Os senhores Por favor Pastor Anemias Pastor José Rodrigues Pastor Moisés Para não tratar A palavra no grego Eu quero tratar A palavra no inglês Para fortaleza A palavra no inglês Para destruir fortaleza A fortaleza no inglês É stronghold É mais ou menos isso aqui Olha para cá Por favor Cadê o Felipe? Vem Felipe Rápido Stronghold O que segura forte Vira de frente para lá É isso aqui Vai em direção Do seu ministério Vai Vai Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para fugir Você tem sonho Vai Volta a direção dele Olha para cá Olha para cá Então no inglês Então no inglês É stronghold Que segura forte Quando o valente Toma posse do ambiente Ele trava alguém A finança trava O amor é travado A vida espiritual é travada O ministério é travado Alguém não vai se tratar Você vai se sentir vazio Então você não quer Ele não quer que você desceu Mas você é uma marionete Ele quer te convencer Que você manda na sua vida Mas é mentira É um próprio Ele está te agarrando Ele desceu bem armado Ele está Ciente De que nada Vai tirar ele daqui Adorador Você gosta de rodar Roda aí agora Você gosta de pular Não gosta? Você gosta de fluir Você gosta de ensinar De pregar Prega aí Ensina aí Pode fazer um pouquinho De silêncio Porque eu vou tirar O microfone Para vocês Amarrou Amarrou Porque deu legalidade O valente desceu Então ele dividiu família Jogou pai contra filho Filho contra pai Fez você cair Na lama Tropeçando Só que ele quer fazer Você entender Que você está livre Eu saio daqui Quando eu quero Eu faço o que eu quero Mas quem comanda É o valente Eu posso pegar Ele está bem armado Guardando a casa Mas só que Jesus diz assim Até É o mais Valente Chegar Ouça isso aqui Ouça isso Pastor Moisés Pastor No literal teológico O valente É Satanás O mais valente É Jesus Cristo Ouça ouça Só que esta noite Eu não estou tratando Literal Estou fazendo Uma conta profética O valente Foi espíritos Malignos Que desceram Ganharam legalidade Amarraram Alguém E eu quero te mostrar Quem é o mais valente Disso aqui Como você se livra disso Posso ir? Ele trava Não tem como levantar a mão Ouça isso aqui Assim tem muita gente No evangelho Está com tudo parado Mas está insistindo Ir para frente Só que a Bíblia diz A arma que Deus nos deu É poderosa Para destruir isso aqui Se eu tentar ir para frente Está travado Então a única coisa Que eu posso fazer Para me livrar disso Só eu que rodo Só eu que rodo Oh Não adianta ir para frente Para eu me livrar disso Olha para cá Eu tenho que fazer isso Se eu fizer isso Livrei a mão Livrei da amarra Calma Eu vou de novo Se eu insisto Em lutar com isso Eu vou viver agarrado Então eu tenho que parar E tenho que me arrepender O que eu tenho que arrepender É você dar meia volta Agora ouça Ouça Eu me arrependo Eu não me arrependo Assim vai ser a guerra Porque você vai lutar A primeira vez Você vai reconhecer Teu erro Ele vai tentar Te prender de novo Você se arrepende De novo Ele vai tentar De novo Você se arrepende De novo Ele vai tentar De novo Escuta 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 Você se arrepende De novo Ele vai tentar De novo Você se arrepende De novo Ele vai tentar De novo Você se arrepende De novo Até resistir O diabo E ele Fugir De vós Fica de pé Para adorar Agora Fica de pé para adorar agora Ao anjo da igreja de Éfeso escreve Isto diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete escandeladros de ouro Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança E não pode suportar os maus e puseste as provas Que os que se dizem apóstolos e não são E os hastes mentirosos Tem perseverança e por causa do teu nome sofreste e não desfaleceste Tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor Lembra de onde caíste Arrependa-te, arrependa-te Dá minha volta jovem, dá minha volta mulher Dá minha volta obreiro A unção de Deus vai cair aqui agora A unção de Deus vai cair aqui agora Arrepende, pede perdão, pede desculpa, faz o caminho de volta Te humilha, abaixa tua cabeça Vai moidinho quebradinho lá no boca do pó Porque talvez assim seja esperança O diabo pensou que ia ganhar na mais segunda-feira Ele disse o pregador pega, o pregador soa O pregador passa do horário Mas nada acontece Mas esta noite a palavra de Deus Veio revelar as estratégias para vencer Tome a mão de quem está do teu lado Levante a mão dele para cima Vai, vai, vai Levante a mão Vamos adorar a Deus Aqui em cima do altar Faça isso por favor Por gentileza Tome a mão de um companheiro Levante a mão para cima Vamos adorar a Deus Vamos adorar Vamos lá Trinta segundos Adorador Trinta segundos Vamos lá Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Vinte e cinco Os últimos vinte e cinco segundos Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar A cadeia está caindo As amarras estão caindo Cadeados estão caindo Eu estou vendo você decolar Eu estou percebendo você voar Eu estou percebendo você ganhando velocidade Alguma coisa vai acontecer na tua mente Alguma coisa vai acontecer com o teu coração Alguma coisa acontece com o teu ministério Olha um som de Deus Vinte e dois Vinte e um Vinte Dezenove Dezoito Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Os últimos dez segundos Quem tem mão Quem tem boca Abre a boca Levante a mão Recebe Deixa fluir Pegou As amarras Vão cair Por terra Por terra Graça Agora Comunicação Seu Agora Comunica Essa virtude Agora Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca arreio Legenda por Sônia Ruberti